Sou Meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui pra dar uma opção de maquiagem pra esse Réveillon Espero muito que vocês gostem, na verdade, esta opção é uma maquiagem mais elaborada, bem bafônica mesmo Pra você que vai passar o Réveillon naquela super festa, pra você que vai passar com o seu gatinho e quer, sabe, ficar diva nesse dia Hoje é a maquiagem de Réveillon, gente Eu fiz esse olho com bastante glitter, super lindo, super divo mesmo Pra você chegar arrasando na sua festa E eu botei esse batom também bem chamativo Lembrando pra vocês que tudo é opcional, tá, gente? Vocês podem simplesmente não colocar o glitter e parar onde eu começo a colocar o glitter Vocês podem mudar o tom do batom se você for uma menina mais básica também Enfim, adaptem aí pro gosto de vocês Mas eu que sou super perua e adoro causar Amei essa maquiagem Então é isso, meus amores Não esquece de se gostar do vídeo, clicar em gostei pra mim Se inscrever no canal e de deixar seu comentário Porque eu quero saber se vocês vão usar essa maquiagem bafônica assim Tá bom? Então é isso Quer conferir o vídeo? Quer conferir como eu fiz essa make? É só continuar assistindo Bom, meus amores, então vamos começar a maquiagem Pra começo de conversa Eu já estou com a sobrancelha corrigida, tá? Eu vou usar essa paletinha aqui da Barbie Que ela é linda e tem cores neutras E aí eu vou usar esse tomzinho aqui, ó Que é um tomzinho de bege Com um pincelzinho normal de aplicar sombra Eu vou aplicar abaixo da minha sobrancelha Pra dar uma iluminada Então eu aplico aqui onde a sobrancelha levanta E pros lados eu só esfumo Com essa mesma paletinha Agora eu vou vir nesse marronzinho bem clarinho Com um pincelzinho de esfumar Bem fofo E aí eu vou fazer o pré-côncavo Vou vir aplicando no côncavo Com movimentos de vai e vem Movimentos circulares Pra já ir esfumando Então a dica é você segurar bem na beiradinha do pincel E vir aplicando, construindo Pra dar uma esquentadinha no côncavo Porque eu gosto de côncavo quente Vou vir com este tomzinho aqui, ó Tô quase saindo daqui, né? Vou vir com esse tomzinho Que é um tomzinho de marrom quente Meio puxado pro vermelho Com o mesmo pincelzinho de esfumar Eu vou aplicar levemente Só pra dar uma esquentada no côncavo Feito isso, vou voltar com aquela paletinha da Barbie No marrom mais escuro dessa paleta Com outro pincelzinho de esfumar Agora um pouquinho menor que o primeiro E vou aplicar bem dentro do côncavo mesmo Não vou subir muito essa sombra Pra ela não tapar os dois tons de marrom anterior Que nós aplicamos Então vou aplicar aqui, ó Bem aqui dentro, ó Bem aonde o seu côncavo faz a dobrinha, ó Então você coloca o pincel E onde você sentir que ele afunda É o seu côncavo E aí que a gente vai aplicar esse marrom mais quente Todos os marrons devidamente aplicados Não precisa se incomodar com o que tá borradinho Porque no final da maquiagem a gente ajeita tudo Agora eu vou vir pra sombra principal dessa maquiagem Que vai ser um tom de chumbo Que é um prata mais fechado Eu vou utilizar esse daqui, ó Que é um tom de chumbo E eu vou utilizar com pincel de esponjinha Sabe aqueles pincéis que vem em kits de maquiagem Que a gente acha que não serve pra nada? Pois é, pra esse tipo de sombra Que ela é uma sombra mais cintilante Meio 3D e tal Eu prefiro aplicar com pincel de esponjinha Então vou pegar meu pincel de esponjinha Vou pegar minha sombra E vou aplicar em toda a pálpebra Do começo ao final Pra fazer um pontinho de luz Eu vou vir com um pratazinho mais claro Nesse tomzinho Também com pincel de esponjinha Pra facilitar a vida Vou aplicar aqui, ó No comecinho da pálpebra Puxando pra dentro E aí já vou aproveitar e vou levar aqui pra baixo Ainda com a mesma paletinha Eu vou vir com um pincelzinho de esfumar no preto E aí eu vou de pouquinho em pouquinho Construindo esse preto No final do côncavo No final da pálpebra móvel Levando pro côncavo Então vou depositar aqui no finalzinho E aos pouquinhos Eu vou subindo ele aqui pro côncavo, ó Bem de leve Porque eu não quero que esse preto fique muito forte Porque senão quando a gente colocar o glitter Vai ficar um contraste muito grande E aí eu levo ele até quase a entradinha do olho Feito isso, pra fixar o nosso glitter Eu vou utilizar um fixador de sombras Que ele é uma pastinha O meu tá imundo, gente Mas ó, ele é uma pastinha E aí eu vou aplicar com o dedo mesmo Vou botar ele um pouquinho aqui no dorso da minha mão E aí com esse dedo aqui Que é o dedo que a gente tem menos força Eu vou pegando essa pastinha E vou aplicando aqui, ó Do meio da pálpebra Pra dentro Vocês vão notar que a sombra que tava por baixo Ela dá meio que uma borradinha Mas não tem problema, tá? Pra aplicar o glitter Eu escolhi um pincelzinho fofinho Pra ele não concentrar muito glitter no mesmo local Porque senão fica tipo uns gruminhos de glitter E eu não gosto Eu vou utilizar o glitter poliéster Pra quem não conhece, não sabe Eu já dei essa dica lá no blog É um glitter que você encontra em papelaria, tá? Ele não é glitter só para escola Ele vem escrito aqui atrás Que ele é pra gesso, papel, cerâmica, fantasias e maquiagem, tá? Ele é um glitter super fininho, super brilhoso E que custa cerca de uns 4 reais Então vale muito a pena E eu vou utilizar hoje o prata Então coloquei o glitter na tampinha Vou pegar com esse pincelzinho fofinho Tira o excesso E aí eu vou começar a depositar aqui Onde nós aplicamos o fixador Glitter devidamente depositado Eu vou delinear os olhos E pra isso eu indico que vocês usarem um delineador líquido, tá? Quando vocês estiverem trabalhando com glitter Porque ele é mais fácil O em gel vai te dar mais trabalho Então eu vou fazer um delineado gatinho Mas é super opcional Se você não quiser, não precisa Na parte de baixo dos olhos Eu vou esfumar um pouquinho daquele marrom mais escurinho Da nossa paleta Com um pincelzinho lápis E logo em seguida Eu vou esfumar um pouquinho de preto Com o mesmo pincelzinho De fora pra dentro Lápis preto na linha d'água Mas é super opcional também Se vocês quiserem pode trocar por um bege Por um branquinho Eu quero preto pra deixar essa maquiagem assim Bem poderosa Feito isso Pra finalizar nossa maquiagem dos olhos Eu vou aplicar minha máscara de cílios Eu vou usar a Power Efeito Boneca da Dylos E também vou colocar meus cílios postiços Que é um cílios postiços da China mesmo E já volto pra gente continuar Cílios postiços aplicados Olha Eu adoro esses cílios da China baratinho Sabe? E aí de batom Como o olho já está assim Em tons de prata E eu queria essa maquiagem bem bafônica Eu escolhi este batom Neste tom assim Que ele é um rosa Meio puxado pro roxinho Da Excel Paris Eu comprei ele no AliExpress E ele é a cor 803 Ele é um batom líquido de efeito mate Mas aí gente O batom fica por conta de vocês Se vocês quiserem trocar e adaptar Fiquem à vontade Bom meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Do resultado final ó Eu amei E essa maquiagem gente É pra causar mesmo Vocês vão arrasar nesse Réveillon Eu acho que eu vou trazer ainda Outro tutorial de maquiagem pra vocês De uma maquiagem mais simples Para as meninas que vão passar aí na praia Ou que pra quem não tem muito tempo De fazer uma maquiagem muito elaborada No Réveillon Eu acho que eu vou trazer um tutorial De maquiagem mais simples ainda Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau